Ponta de areia, ponto final da Bahia Minas Estrada natural que ligava Minas ao porto ao mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembro o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, o que tu hai? Casas esquecidas, viúvas nos portais Viva o povo alegre que vinha corteja Amém.